Filho, tenho procurado conversar contigo Pra te trazer a memória, nosso amor antigo Quando tu me adoravas, em canto e oração Quando tu eras uma benção, na congregação Tens tentado simular uma felicidade Mas quando estás sozinho, choras de saudade Eu também te amo muito e não te esqueci Este encontro foi marcado, eu te trouxe aqui Se você voltar pra mim, vou fazer uma festa Vou provar que o mundo é triste E pra você não presta Deixa as lágrimas caírem Que eu vou enxugar Volte e fique aqui comigo Este é o teu lugar Teus amigos são amigos Quando está tudo bem Mas quando o teu dinheiro acaba Tu não tens ninguém Na insônia de tuas noites Tens a solidão Falta alguém pra conversar Pra te estender a mão Sou teu Deus, eu sou teu Pai Vou te abraçar Eu tenho um anel de honra Tenho pão pra tua fome Roupas pra vestir E tudo que era teu Eu vou restituir Se você voltar pra mim Vou fazer uma festa Vou provar Vou provar que o mundo é triste E pra você não presta Deixa as lágrimas caírem Que eu vou enxugar Volte e fique aqui comigo Este é o teu lugar Se você voltar pra mim Se você voltar pra mim Vou fazer uma festa Vou provar que o mundo é triste E pra você não presta Deixa as lágrimas caírem Que eu vou enxugar Volte e fique aqui comigo Este é o teu lugar Que eu vou orar e se for a gente Se você voltar pra mim E se você voltar pra mim O que é isso?